Vamos! E qual é a parte que dá noção? Saber que esta alma te llama concreto Se cierra el punto, ya somos três Mirar, no bem que se destacou Toma tempo, somos três Guajalento, somos três Se vem o tempo, somos três É um prazer É um prazer É um prazer Toma tempo, somos três Guajalento, somos três Se vem o tempo, seremos três É um prazer É um prazer É um prazer Toma tempo, somos três Guajalento, somos três Se vem o tempo, somos três Somos três É um prazer É um prazer É um prazer Aplausos